Olá, meus amigos do Estandarte da Liberdade. É com prazer que eu quero começar com vocês um estudo sobre liberdade religiosa aqui no canal. A base do nosso estudo vai ser a décima primeira regra de fé. A única regra de fé que não começa com a palavra cremos. Nós pretendemos o privilégio de adorar a Deus, o Todo-Poderoso, de acordo com os ditames de nossa própria consciência. E concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que desejarem. Eu falei da minha cabeça. Talvez a versão que vocês conhecem está um pouco diferente. Mas a essência dessa preciosa regra de fé é que nós acreditamos no direito que todas as pessoas têm de adorar a Deus da forma, da maneira e onde quiserem. Então, nessa primeira aula introdutória, eu quero chamar a atenção para vocês desses temas e quero compartilhar como que eu pretendo estudar com vocês o tema da liberdade religiosa. Já quero adiantar que é um tema caro. Não apenas porque está na nossa regra de fé, não apenas porque está nas nossas escrituras, mas porque os profetas e apóstolos vivos têm enfatizado sobre a liberdade religiosa. Vários eventos de liberdade religiosa no mundo têm um envolvimento direto da igreja. A igreja muitas vezes financia, apoia e está lá junto a esses outros líderes e intelectuais da área de liberdade religiosa. A liberdade religiosa, meus irmãos e irmãs, é tão importante que sem a liberdade religiosa, outras garantias e liberdades que nós possuímos, elas são destruídas. Se a pessoa não tem a liberdade, a capacidade de adorar a Deus, de agir publicamente conforme sua crença, de expressar os valores que possui, então nós estamos privados do nosso direito de reunião, do nosso direito de manifestação, do nosso direito de algumas liberdades civis que nós temos já, não podemos exercer. Então, você vê, eu vou explorar tudo isso mais demoradamente em outros vídeos, mas o que eu quero dizer para vocês é que essa é uma liberdade muito, muito sagrada. E nós precisamos lutar para preservar, porque ela está sob ataque e não é de hoje. Satanás é quem quer acabar com a liberdade religiosa. Então, o que nós vamos fazer? Nesse estudo, eu vou trazer para vocês discursos de autoridade gerais ou artigos de autoridade gerais, onde nós vamos discutir a relação do governo com a igreja, a importância da liberdade religiosa nas leis que nós temos no Brasil, principalmente, mas também em outras nações como Estados Unidos, Portugal e países da África. Eu vou conversar com vocês usando escrituras e as palavras dos profetas. Não obstante, a minha formação profissional acadêmica me dá também substância para que eu possa compartilhar isso com vocês. Isso porque eu sou advogado e, enquanto eu estava estudando direito lá em São Paulo, eu já me envolvi com a liberdade religiosa, participando da primeira comissão de liberdade religiosa da área de direito, que foi criada na América do Sul. E foi muito especial para mim, eu sou muito grato por grandes juristas e pessoas líderes na liberdade religiosa me receberem tão bem e me ajudarem a aprender mais sobre esses princípios e valores. Eu conheci pessoas maravilhosas de outras religiões e até que não tinham religião nenhuma e estavam empenhadas em defender a liberdade religiosa para todo mundo. Porque liberdade religiosa não é apenas para o seu segmento, para a sua religião, é para todos. Também eu estou terminando um mestrado em direito aqui nos Estados Unidos, na Universidade de Brigham Young, onde várias de minhas classes têm enfatizado a liberdade religiosa. Participei de seminários, de simpósios, de eventos relacionados à liberdade religiosa. E muitas das coisas que aprendi eu quero trazer para vocês aqui. Eu considero esse tema muito importante e eu sugeri ao irmão Antônio Carlos, que gerencia o canal do Estandarte da Liberdade, que nós pudéssemos conversar sobre isso. O Estandarte da Liberdade, assim como o Videira Verdadeira e outras iniciativas, são partes do mesmo guarda-chuva, que em português é central das Escrituras. E nós estamos todos unidos para promover a fé em Jesus Cristo e ajudar as pessoas a adquirirem maior compreensão do Evangelho. A liberdade religiosa faz parte da nossa religião. E por isso é importante que todos nós conheçamos mais sobre isso. Isso vai evitar alguns comentários que, infelizmente, eu já ouvi de alguns irmãos e irmãs, dizendo, se nós temos a verdade do Evangelho, por que temos que conhecer sobre liberdade religiosa? Irmãos, essa não é a atitude certa. Eu lembro que, quando eu era um missionário de tempo integral, uma igreja perdeu o seu lugar de adoração e eles tinham que fazer um velório para um membro que havia partido. Rapidamente, o presidente do ramo ofereceu a capela para que aquela congregação fizesse a cerimônia religiosa deles na nossa igreja. E não havia problema nisso. E nós permitimos que eles orassem do jeito que deviam orar e fizessem todas as coisas conforme a sua consciência. Então, a liberdade religiosa, ela permite essa interação. A gente não passa apenas a tolerar um ao outro, mas a gente passa a respeitar e até admirar. A liberdade religiosa não significa deixar suas crenças mais fundamentais de lado. Eu não estou falando aqui de um esforço ecumênico, onde a gente vai se reunir em diferentes religiões e só pode falar daquilo que a gente não diverge. Isso não é a ideia de liberdade religiosa. A liberdade religiosa é que você vá para um encontro ou para a praça pública inteiro, vivendo sua religião da cabeça até os pés. Você pode viver sua religião da forma plena. A liberdade religiosa, inclusive, dá o direito de você pregar ao outro dizendo que ele está errado e que as atitudes dele vão condená-lo ao inferno e que as atitudes ensinadas na sua igreja que vão levar ao céu. A liberdade religiosa permite isso. Agora, se não há liberdade religiosa, há um discurso de ódio, há um discurso de condenação e há preconceitos, há problemas associados a outros direitos e a sociedade se corrompe. Duas grandes forças vão contra a liberdade religiosa. Primeiro, a força do governo, quando ele cria leis ou cria restrições ao exercício dessa liberdade. E a outra é a pressão popular, porque mesmo que a lei permita a liberdade religiosa, às vezes aquele grupo é tão minoritário e tão afastado que ele sofre uma restrição grande. Por exemplo, uma igreja pequena que queira se estabelecer um lugar onde a maioria das pessoas pertencem a outra religião. Essa igreja pode achar difícil alugar um espaço para fazer seus cultos, pode achar impedimentos perante os órgãos do governo para registrar sua religião, pode sofrer perseguição bem brutal, né? Outros membros jogando pedra por causa do padrão de investimento, enfim. Nós vamos ver alguns casos, inclusive, que aconteceram e que acontecem hoje e eu vou trazer aqui para nós discutirmos. Espero que vocês gostem, espero que vocês apoiem essa ideia, que vocês venham, curtam, compartilham, comentem, inclusive trazendo notícias ou temas que a gente pode trazer aqui. Beleza? Muito obrigado por assistirem esse vídeo. Não se esquece de tomar essas ações como curtir, compartilhar, comentar e salvar aí para que vocês possam ver esses vídeos todas as semanas. Obrigado! Até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!